Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a primeira edição nessa quarta-feira, 10 de janeiro. Tô aqui novamente pra gente poder trocar uma ideia a respeito dessa famigerada lateral-direita do Glorioso. Já faz bastante tempo que a gente vem tendo dor de cabeça com essa posição e, convenhamos, já era tempo da gente ter encontrado a solução dos nossos problemas. Verdade seja dita, desde que a gente virou SAF, a lateral-direita do Botafogo não nos passou paz, tranquilidade e sossego. Muito longe disso. Por isso, antes fosse algo isolado. Ah não, porque antes estava tudo bem, agora surgiu uma lacuna e a gente precisa preenchê-la. Essa lacuna, esse verdadeiro buraco no nosso lado direito da defesa, ele sempre esteve ali. Uma hora apareceu mais, outra hora apareceu menos. Então, portanto, o Botafogo precisa contratar pra essa posição. A boa notícia, é claro, é que o Glorioso tá buscando no mercado um profissional pra ser contratado. Pra chegar e resolver, assim a gente espera. E você sabe bem, o nome do Advíncula tomou conta do noticiário botafoguense. Informações de todos os tipos. Valor de proposta, acerto entre o Botafogo e o jogador que teria gostado do projeto. Uma série de situações que eu vou passar aqui pra você. Além disso, vale destacar, declarações do empresário do próprio Advíncula. Ele deu uma entrevista a TIC Sports falando uma série de situações importantes que vale a pena você ficar sabendo. Claro, também quero falar com você uma informação que escutei do próprio Alessandro Brito. Teve a coletiva de apresentação do John e do Lucas Halter. Você depois teve aquele contato breve nos bastidores e escutei uma informação que é importante você ficar sabendo. Só que antes de mais nada, peço por gentileza pra você deixar o seu like, pra você se inscrever aqui no canal. Porque dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão e a gente pode alcançar também os nossos objetivos. Os 38 mil inscritos estão logo ali, já estamos quase chegando em 37 mil e 800, então muito em breve essa importante marca vai ser alcançada. Depois a gente vai em busca dos 40 mil, 50 mil até o fim dessa temporada, pelo menos chegaremos lá. Passado esses recados, feito esses pedidos, vamos em frente. Pra começo de conversa, já circulou um monte de coisa a respeito da Advíncula. Primeiro de que o Botafogo teria feito uma proposta na faixa de 1 milhão de dólares. Depois de que o Botafogo teria feito uma segunda proposta, já que a primeira havia sido rejeitada, totalizando agora 1,2 milhão de dólares. Uma grana bem considerável, ainda mais se tratando de um atleta que está em vias de completar 34 anos de idade. Além disso, vale destacar também que foi falado que o Advíncula e o seu agente, o seu empresário, teriam chegado no entendimento com o Botafogo. Teriam gostado daquilo que o Botafogo teria apresentado. Um contrato que pode chegar a três anos de duração. A galera do GG, inclusive, comentou que seria de dois anos com possibilidade de renovação por mais um ano. Um salário muito interessante, maior do que ele recebe atualmente do Boca Juniors. E, claro, uma garantia, quando você fala de um contrato que pode chegar a três anos, para um atleta que está em vias de completar 34, uma garantia de que, pelo menos, um último contrato na carreira do Advíncula, ele vai fechar, ó, ficando bem pra caramba. Porém, há o Boca Juniors no meio do caminho. Mais especificamente, Juan Romain Riquelme. Ele que foi o responsável por rejeitar a proposta do Botafogo pelo Christian Medina. Sete milhões de dólares inicialmente, chegando, posteriormente, a nove milhões de dólares. O Riquelme realmente está fazendo o jogo duro. No caso da Advíncula, ele tem contrato até o fim de 2024. Então, logicamente, o empresário do atleta também está preocupado com essa situação. E aqui, claro, vale destacar que ele deu algumas declarações para a TIC Sports. E eu faço questão de trazer aqui para vocês as aspas do agente de Advíncula. Ele comentou o seguinte. Não podemos fazer ouvidos moucos de não dar importância às propostas que chegam aos nossos clientes. Utilizamos o canal adequado para esse tipo de situação, que é levá-las para o clube. E, a partir daí, o clube toma a decisão que considera adequada. Ou seja, o agente deixou bem claro que chegou uma situação para ele e ele, então, apresentou para o presidente do Boca ou outro dirigente da equipe argentina. O Rossi, contudo, o agente do Advíncula, que se chama Horácio Rossi, acabei esquecendo de passar o nome do profissional, ele, contudo, colocou essa questão aqui, dizendo que o Advíncula está feliz. Abre aspas. Isso também acontece porque Luiz, Advíncula, ainda tem 10 meses de contrato. E seu desempenho na Liga e na Libertadores não passou despercebido. Mas Luiz está muito feliz e contente no Boca. Eles o tratam maravilhosamente bem. Quando chegou do Raio Valecano, o Boca fez um esforço tremendo. Na época, o Boca pagou ao Raio Valecano 2,5 milhões de euros. Isso foi em 2021. E sempre que precisou-se de algo do clube, Romain, se referindo a Riquelme, presidente da equipe argentina, esteve disponível e sempre com uma atitude de ajudar. Esses relacionamentos acabam contando muito nessa hora. Quando você é bem tratado no clube que você se encontra, você acaba tendo uma consideração muito maior e não entra naquela sanha desesperada de fazer pressão para sair. Muitas vezes vocês sabem, isso acaba acontecendo. Relacionamento, vamos falar a verdade, é tudo nessa vida. Uma outra questão aqui que o empresário do Advíncula comentou é o seguinte, ele destacou, chamou a atenção para o fato de que a Advíncula tem contrato até o fim do ano. Aqui temos que analisar o contexto. Cada jogador de futebol tem sua idade e o seu momento. O contexto em que nos encontramos hoje é que Luiz ainda tem 10 meses de contrato, tem 33 anos. Faz 34 anos no dia 2 de março. E como qualquer jogador com uma carreira útil e com prazo de validade, quer aproveitar ao máximo. Então, é uma questão de responsabilidade apresentar as ofertas que chegaram. Por fim, o empresário de Advíncula afirmou que ainda não se reuniu com a diretoria do Boca. Ele comentou, Luiz está feliz no Boca, mas essa é uma questão entre os dois. Temos que sentar e conversar. Principalmente pelo desempenho que ele teve na Libertadores. Ele tem mais 3 anos no mais alto nível. Vamos nos encontrar com Raul ou Marcelo. Não necessariamente com o Riquelme. Claro, se referindo aqui a outros dirigentes da equipe argentina. A partir do momento que o empresário pontua esses detalhes, fica bem claro que para Advíncula, vir para o Botafogo é muito interessante. Agora, se o Boca faz tanta questão assim de contar com o seu jogador, de continuar com o seu jogador, o empresário espera que eles possam sentar, conversar e costurar uma renovação que seja benéfica para os interesses do jogador. Teremos, claro, que aguardar o desenrolar dessa história, mas só para você ficar tranquilo, o Botafogo não está de braços cruzados. E por que eu estou falando isso? Após a coletiva de apresentação do goleiro John e do zagueiro Lucas Halter, tivemos aquelas conversas de bastidores, o que é absolutamente normal. E o Alessandro Brito, falando não apenas ali comigo, mas com outros profissionais, na verdade mais com outros profissionais, eu cheguei para escutar. Vou falar a verdade aqui. A conversa já estava rolando e eu cheguei para escutar. O Alessandro Brito comentou que já tem um outro atleta na mira, só que não, revelou o nome, claro. Provavelmente a gente vai acabar sabendo uma hora ou outra, através de um GE do Sérgio Santana, por exemplo, pode ser que surja, ou mesmo através do TF, do Matheus Medeiros, a galera que está buscando fazer uma apuração ali constante sobre essas movimentações do Botafogo no mercado da bola. Mas eu escutei do próprio Alessandro Brito. Há um outro jogador na mira. E o Botafogo não está de braços cruzados, esperando a situação da de víncula, que de fato foi procurado. O próprio Alessandro Brito também falou disso. O Botafogo realmente demonstrou interesse nesse atleta. Certo? Vale destacar também uma outra situação comentada pelo Alessandro Brito. O profissional head scout do Botafogo chegou a falar que alguma proposta naquele nível de investimento que estava sendo apresentada pelo Rollaser, ou mesmo pelo Medina, só vai tornar a acontecer nessa janela se surgir uma alternativa, um jogador que seja considerado fora da curva. Ele até utilizou a expressão outlier, que nada mais é do que fora da curva, um ponto fora da curva. Então, sinceramente, não alimente aquela expectativa de que a gente vai ver o Botafogo pegar essa grana que estava disposto a colocar no Medina, no Rollaser, e ele vai simplesmente chegar e fazer uma baita proposta para um outro jogador que, de repente, não tem a característica que a SAF está demonstrando desejar. Um atleta que tem até 23 anos com potencial de revenda para o futebol europeu. Então, não fique esperando por uma baita proposta para algum atleta que tenha seus 25, 26, 27 anos. A gente vai ter que aguardar, claro, para ver o que vai acontecer na prática. No futebol as coisas podem mudar assim. Você sabe muito bem disso. Mas é importante a gente conter as nossas expectativas, ficar com os pés no chão. Eu sei que não é isso que você quer ouvir, mas eu só estou repassando aqui aquilo que escutei nos bastidores após as coletivas de apresentação do Halter e do John. Beleza? Enfim, é isso. Por hora é só. Na hora do almoço eu estou de volta. Conto com a sua presença por aqui. Afinal de contas, a sua audiência e a sua participação são sempre muito importantes aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.